Eles começaram a pedalar juntos para aproveitar o fim de semana em família Essas imagens feitas pela Unisc TV em 2013 mostram os rabusques num desses momentos de lazer Dois anos depois, as pedaladas que eram apenas diversão viraram coisa séria Pelo menos para o Henrique, o filho caçula No começo desse ano, ele disputou no interior de São Paulo a Volta do Futuro Competição considerada o campeonato brasileiro da categoria Infanto Juvenil Vi que os caras eram mais ou menos o meu nível No começo da prova eu estava meio preocupado Dá sempre um frio na barriga Mas depois que começou, eu fui percebendo que eu podia ganhar E ganhou! Em quatro etapas foram duas vitórias, um segundo e um sexto lugar Isso tudo na estreia dele na competição nacional E enfrentando ciclistas mais experientes Uma conquista que surpreendeu adversários, familiares e até ele mesmo Para mim foi uma surpresa, né? Eu estava esperando muito, ainda mais com a minha idade Bem mais novo que eles Então, para mim, foi uma surpresa O Henrique foi com a pretensão de ganhar experiência Porque a gente, assim, ah, esse ano o Toracen está com 12 anos Tem mais um ano da categoria Infanto Então, vai lá, ganha experiência para números de atletas A quantidade maior de atletas, ver como é que é, né? Para nós foi tudo assim, né? Uma grande alegria, nossa, a gente não esperava, né? Tudo isso dele, assim, foi uma surpresa, né? Além do talento precoce, um dos segredos do Henrique Para conseguir bons resultados nas competições nacionais É esse aqui, o trabalho em equipe do Santa Ciclismo É que mesmo com 12 anos Ele já treina com os ciclistas de outras categorias E para a mãe dele, isso melhora o nível do jovem atleta Ele treina com o pessoal que corre elite Está treinando junto, né? Consegue manter o ritmo, então É puxado para ele também, mas ele está lá, né? Ele mesmo, né? Fica se cobrando para manter Nesse nível de treinamento Por causa do título, Henrique recebeu convites de outras equipes Mas por enquanto, ele deve seguir representando Santa Cruz do Sul E assim, manter as pedaladas de fim de semana com a família E assim, manter as damas de fim de semana com o trabalho Perfeito! 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 Obrigado.